Oi galera, hoje eu tô aqui pra um vídeo de Minecraft criativo e hoje eu vou gravar eu fazendo a sala do aniversário Por causa que o meu aniversário ele tá chegando e por isso que eu vou fazer, né, a sala do meu aniversário Aqui no Minecraft, eu vou fazer a sala do meu aniversário aqui no Minecraft Mano, a gente só precisa decidir que chão que vai ser, né Ó, eu sei que a parede vai ser dessas cores aqui Só o chão, né, que eu não sei de que cor Ah, vai ser de azulejo Ah, mano, eu vou pegar esse azulejo aqui Eu pego esse ou esse, galera? Eu não sei, eu vou pegar esse, eu vou pegar esse Oxi Ah, tá Pera Preciso colocar nessa direção, galera Porque se não, o negócio sai em outra direção, entendeu? Por isso que eu tô precisando colocar com a câmera assim, velho Eu não tô aqui, fazendo, né Ai, caraca Eu acho que botou errado Hum, não, botou nenhum errado não Aqui Pega tem meio Hum, não, então eu vou ter que fazer mais um pouquinho aqui Aqui Tem que fazer mais um pouquinho Eu acho que agora não tem, não É, não tem Aqui 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 Aqui, aqui Nossa O bloco de azulejo Aqui Peraí, galera, rapidinho Aí, galera, voltei O bloco de azulejo E aí o fogo a gente não quer dizer esqueci o nome do que tinha assistido em português então eu vou acender com bola de fogo mesmo eu vou colocar algumas mesas aqui e pronto mano agora eu vou pegar uma escada aqui a gente eu sei que esse vídeo de Minecraft criativo tá saindo um pouco tarde mas é porque hoje eu tava batendo naquele golem né com Arthur então não deu muito tempo mas tudo bem ah pedregulho não não é pedregulho infestado não é e tudo onde você está aqui aqui pedregulho Quer dizer, ah, preciso fazer uma parede aqui, 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 gente, o teto não vai ser muito bem, não vai ser muito bom, quer dizer nem vai ter telhado, mas pelo menos melhor do que nada, né. hidro hidro e aqui tanto aqui Vou colocar alguns blocos de ganana aqui porque senão vai ficar feio aqui, nossa velho ta ficando bem legal aqui eu copio esse bloco aqui mano o vidro ele vai ser verde porque a minha cor preferida é verde ta galera só pra falar caraca velho ta ficando muito legal eu ia falar bem ai e depois eu vou colocar alguns banners ta galera quer dizer eu acho que eu não vou colocar banner não ok ok vamos ver nossa mano ta ficando muito legal depois eu vou pegar um tear aqui eu vou fazer alguns banners um lâmpada de redstone caraca eu vou eu queria pegar um bloco né o o o o o Pera, eu tive uma ideia Coloco o redstone aqui no meio Aqui, ó Coloco o bloco aqui no meio Eu acho que os dois Boa E aí agora só falta a porta Porta, porta de ferro Pera Não, não Aqui Não, botão, botão Botão, não, é um botão Ó Aí dá pra passar Gente Resumindo O vídeo foi isso, né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Eu quero que vocês deixem o like E se inscrevam no canal, ok Se vocês Compartilhem com seus amigos também E também E se vocês Quer dizer E desejem um bom aniversário pra mim Valeu e fui E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal